Bom dia! Bom dia! Acorda! Bom dia, gente! Hoje é a dia de Magic Kingdom. E ontem o dia foi tão puxado, a gente chegou em casa mais de uma hora da manhã. E o casal, que lá em Belo Horizonte, antes tava falando que tinha horário pra sair, que tinha que sair da casa no máximo sete e pouca da manhã pra chegar no parque às oito. Olha o estado! Bom dia! Bom dia! Acorda! Que hoje tem a Elsa e eu vou ver a Ana! Bom dia! Acorda! Levanta! Tô um carro e reforçado! Sai dessa vida de lama! Não precisa ficar ligado! Bom dia! Hoje é dia de Magic Kingdom e eu não estou conseguindo conter a minha ansiedade. Gente, eu vou conhecer a Elsa. Esse aqui é o condomínio que a gente tá. Depois eu vou mostrar pra vocês, fazer um tour pelo quarto. A gente alugou, na verdade, um kitnet. Depois eu mostro direitinho pra vocês. Mais do que suficiente pra quatro pessoas. Duas caminhas, banheiro, cozinha. Não precisa de muito mais. E agora partiu o Magic Kingdom que a gente quer chegar logo cedo pra pegar a parada de abertura. Dá bom dia, gente! Si! Oi! Bom dia! Boa tarde! Boa tarde, às oito da manhã. 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 Pegamos o monorail agora. Levamos no hotel, porque renovamos estacionamento e tudo. Conseguimos parar no hotel. E estamos chegando, próxima parada. Magic Kingdom, ansiedade de detaincer. Ela nem fala, estou ansiosa que ela tá Parou de falar, agora só tá aqui com as carinhas esperando Olha aí como é que tá Pegando E essa senhora Eu não consigo falar Tá tudo de Halloween Tudo Chegando nas pés de moça que é ansiedade Não consegue ver, não consegue falar nada Olha Que tal situação da pessoa É de emoção Nós nem entramos ainda, estamos na porta Nem passamos, olha ali a entrada Tô engasgada Ai, ai Olha Acabou dos olhos as pessoas William não para de chorar nem um momento ai tudo enfeitado de Halloween olha que lindo Miguel de abóbora o tempinho está começando a abrir valeu castelo estou muito feliz para de me filmar já me recompus parei de chorar já agora antes de fazer qualquer coisa a gente está aqui procurando pelos bottles de first visit a gente vai pegar agora eles são gratuitos e tem de vários motivos da viagem lua de mel, aniversário de casamento aniversário então para quem gosta de guardar uma guardar uma recordação se é que essa expressão existe é gratuito você pode pegar quantos você quiser gente eu não estou acreditando eu vou andar onde que eu estou entrando ai gente o castelo é lindo então é ela é uma das mais cheias está na Big Thunder Mountain E depois a gente tem P.S.P.S. para Splash Mall E a gente vai filmando tudo para vocês, está incrível! E depois a gente vai filmando tudo para você. E depois a gente vai filmando tudo para você. E depois a gente vai filmando tudo para você. E depois a gente vai filmando tudo para você. E depois a gente vai filmando tudo para você. Não vou conseguir filmar, tá? Muito escuro aqui. Acabamos de sair desse festival. Horrível. E quem vai nisso? O Fest. Mentira, é o melhor brinquedo que a gente foi fazer agora. Agenda o Fest Pass, porque a fila é gigante e a gente não demorou nem 10 minutos na fila com o Fest Pass. Agenda, hein? Laura, participa do vlog. Oi, gente. Muito bom. Mas eu acabei de comer e tô com muito sono. Vamos ficar até? Que horas? Meia noite. Meia noite, são quatro. As pessoas já estão enxamadas. A gente tá na fila da Haunted Mansion e as filas aqui algumas são interativas. que elas são bem longas e bem demoradas em determinados dias. Então você vai interagindo. Você interage com as filas. Gente, tá muito quente. A gente já andou muito. Não são nem 5 da tarde ainda. E eu e a Assista já pedimos pinico, olha. Descalça igual o Disney World. Eu tô normal. Só caçada. Gente, eu já sabia que ia ser difícil vlogar. Porque é muita coisa pra ver. Pouca bateria. muitas horas e tem que andar muito. Nos vlogs que eu assisti eu sempre ria todo mundo falando do cansaço, mas é mais do que eu imaginava. São das pessoas desse grupo maravilhoso de viagem. Ó, ó, ó. Suor, calor. Todo mundo cagado. A gente parou, fez uma pausa agora pra um sorvetinho. A gente vai tomar aquele sorvete que vem na pia que a gente ganha a pia se ganha não, né? A gente paga por isso 15 dólares. Chegou, gente. Olha o tamanho disso. Já foi metade. Eu nem gosto de sorvete pra ser sincera, mas comprei só por causa da pia. Mas é bom. Sorvete é bom. O que você vai fazer com essa pia, Juni? Eu não sei. Provavelmente vou pôr ela no banheiro. Se você não gosta de chantilly, não, se isso. Não? Tá velhice, Cílha? De paunilha é mais gostoso. Qual o momento que você se sente melhor no dia? Quando eu come o chocolate, não é sorvete. Come ele com sorvete. É bom o chantilly com sorvete. Odeio chantilly. Ué! Não é sorvete. Não é sorvete. Não é sorvete. Não é sorvete. Eu me Rodal Mal Sidelle. Não era sorvete. Então, eu vou ver 자기 mocha e os outros Magdaim. Se inscreva no canal. 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 I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway.